Bom, a gente fala agora sobre o mandato do diretor de política monetária do Banco Central, Bruno Serra, que termina amanhã. Os nomes dos substitutos ainda não foram oficializados pelo governo Lula. Nomes mais cotados aí são de Luiz Azarru, ao Azul, perdão, Pereira da Silva e Tony Volpon, ex-diretores do Banco Central na gestão de Dilma Rousseff. Aliados de Lula defendem um nome que seja equilibrado. Apesar de o fim do mandato de Serra estar próximo amanhã, no caso, dia 28 de fevereiro, integrantes do governo acreditam que essa decisão sobre quem será o novo membro da cúpula da instituição pode ser adiada. Isso porque a prioridade no governo é resolver essa questão sobre a desoneração dos combustíveis.